criativo jb estou aqui hoje vou fazer uma churrasqueira churrasqueira de dois três andar mas ela é diferente da azul meu trabalho minha oficina é criativo já também não vou fazer uma churrasqueira agora material que é reciclado material que é reciclado e feito um ventilador e isso aqui é uma peça estava aqui na reciclagem aqui é um dois andar fazendo uma calha do calha de um carro né só que a calha de um carro aproveitar a reciclagem tá e aqui colocação dois andar veja três andar quer dizer a quem tiver tiver sabe a altura aí para cima aí ao segunda da terceira andar vai fazer aqui uma solda vinha é sedimento tem que usar o os óculos para proteger a vista meus amigos estão aí do lado gostar do vídeo compartilhe é legal vou mostrar para vocês o jeito da churrasqueira aqui a churrasqueira aqui é essa aqui é o primeiro primeiro greia é a segunda greia essa greia aqui é aqui é assim ó ela ela sai ó ela três altura aqui altura outra altura pequena quiser mais alto vem aqui ó um gato aqui ó altura já tá aí é isso é tirou tirar para fora a sua pronto tirou botou lá e aí a outra fica e a outra fica então é isso compartilha aí já vou determinar amigo aí estão fora aí todos eles meu amigo lá jonas pesca manda um abração para ele aí eu sou inscrito o vídeo dele estou assistindo ele meu amigo lá de gostei a chapadinha professor arnaldo e chico museu e o pescador meu amigo lá do rio grande do norte lá do natal também todos eles arnaldo colestino saber se se nasceu aí semente aí e abraça aí para todos e até breve e até breve E aí